Olá gente, bem vindos ao canal aí, chegando mais um presentinho aqui para o nosso canal Vamos ver aqui o que foi que acabou de chegar né, dessa vez a caixa veio menos amassada né, do que da outra vez Outra vez a caixa veio até um pouco aberta, então vamos ver aqui esse inbox aqui o que foi que chegou para nós Antes de tudo peço a todos que se inscreva em nosso canal, tá certo gente, vamos ajudar aí, nos ajudar aí a crescer né Estamos aí já com mais de 900 inscritos, mais ou menos, mas é, deem aí aquela ajuda aí, tá certo Comente, curta nossos vídeos e compartilhe, principalmente né, nas redes sociais Para que outras pessoas venham ter acesso ao nosso canal, tá certo Então vamos ver aqui o que foi que chegou para nós Eu fiz esse pedido na Amazon, mais, é, o site da Amazon, mais da loja da Igreja Batista Regular, parece, se eu não estou enganado Foi da, foi da Editora Batista Regular, exatamente Eu fiz esse pedido aqui no dia, dia 4 de Julho, tá certo, como eu moro no Maranhão né gente Então demora realmente bastante para chegar os produtos aqui Então vamos ver aqui O que chegou para nós Opa Olha, muito bem embaladinho aqui ó Veja, eles colocam isso daqui né Para evitar que o livro dentro da caixa ele sofra alguma avalia aí né Algum amassado Veio aqui o marca-texto também ó Gosto muito dessas coisas né E vamos ver aqui o que foi que chegou Maravilha Ô Glória Olha aí gente Então, como o nosso canal trabalha com o grego do Novo Testamento É claro que essa obra não poderia faltar A gramática grega do Daniel Wallace Daniel B. Wallace que é simplesmente o maior crítico textual do Novo Testamento No mundo né Assim ele é reconhecido Então é uma gramática bem exaustiva Uma boa indicação aí inclusive para quem Quer entrar No mundo da exegese bíblica de forma mesmo assim de cabeça né É, a gente já tinha essa outra gramática aqui Mais introdutória mesmo né Mais simples Tá certo? Da Vida Nova É, uma gramática aqui de É, trezentos e vinte páginas mais ou menos Mas essa daqui não Essa daqui ela é Ela é uma gramática muito mais avançada Tá certo gente? Então é isso aí É, Deus abençoe a todos aí Tá certo? É, mais uma vez eu peço aí Compartilhe nossos vídeos Tá certo gente? Compartilhe nas redes sociais Facebook Facebook Instagram Twitter Ou seja, onde você tiver aí uma conta Para nos ajudar a crescer Deus abençoe